Riqueza, fama e poder, o homem que conseguiu tudo nesse mundo, o rei dos piratas Gold Roger. Roger é envolto em mistérios, toda sua jornada é assim, mas creio que o que mais levanta isso aí na sua mente é sobre seus poderes. Como o Roger pode se igualar e até superar, Shiki, o Leão Dourado, Barba Branca, Rox, Dizzy Black, Garp e Sengoku. Roger é um dos raros casos em que não vemos uma kumanomi diretamente envolvida nos seus poderes e ele até nos mostra movimentos e habilidades inéditas com o seu haki para compensar isso. Por que Roger é tão poderoso? Qual o segredo da sua força? Quer saber mais desse mistério? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, pior geração. Hoje é para ser o review do episódio 966, mas não teve episódio nesse domingo porque ocorreu um terremoto no Japão. Infelizmente parece que ninguém se machucou seriamente e o episódio foi adiado. Então eu resolvi trazer um outro vídeo para vocês. Eu estava pensando esse dia sobre Roger. Por que o Roger é tão poderoso assim? Como o Oda construiu ele para ser um cara que rivaliza com homens como Barba Branca, Rox, Dizzy Black, que não sabemos muito, mas sabemos que era forte para caramba? Garpe, Shiki e o Leão Dourado. Qual o grande diferencial que Roger possui? E eu resolvi fazer esse vídeo para destrinchar o que compõe, como o poder do Roger existe e por que ele é o pirata mais forte já feito dentro de One Piece. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão, que é manganático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o grande segredo do poder de Roger. Eu tenho certeza que você, grande fã da série de One Piece, já se perguntou por que Roger era tão poderoso. Para entender isso, precisamos ver uma divisão existente no mundo dos piratas. Uma das coisas mais admiráveis de toda a série em One Piece, sem dúvidas, são as Akumas no Mi e sua variedade de poderes. Personagens como Luffy, que usa de forma incrível uma fruta que inicialmente era para ser engraçada. Ou mesmo Kaido, que literalmente parece um deus saído direto de lendas e mitos. São sempre de encher os olhos quando aparecem. Mas lá no fundo existe algo mais admirável do que Akuma no Mi. Pessoas que não as possuem. Garp, Rayleigh, Shanks. Sempre que esses personagens aparecem, mesmo em raros casos, os olhos ficam vidrados esperando para ver uma fração dos poderes daqueles que encaram deuses e prodígios apenas com a sua ambição. A força de vontade canalizada em algo chamado Haki. O poder inerente em todo ser vivo. Roger, até onde vimos, era parte desse seleto grupo. Do que vimos em sua história até agora, Roger fez coisas que parecem corriqueiras, mas que em uma análise um pouco mais profunda nas entrelinhas, são completamente inéditas na série. Roger pode ter o poder de uma Akuma no Mi? Pode sim. A grande questão é, será que ele precisa desse tipo de poder quando exibe um Haki tão colossal e até hoje inigualável? Vale notar que um Haki poderoso sempre é precedido de uma grande ambição. Garp, sua justiça, Luffy, o desejo de ser rei dos piratas, Shanks e seus assuntos que se ligam diretamente ao equilíbrio do mundo e, claro, Roger. Você já se perguntou qual era a ambição de Gol de Roger? O desejo que se transmutava em seu Haki insuperável? Se descobrimos a resposta desta questão, então descobrimos por que Roger era tão poderoso. E uma forma reduzida na mente dos fãs, quando perguntado quem era a Gol de Roger, a resposta vai ser que Roger era famoso como o homem que fazia o que ninguém achava possível, conquistando a Grand Line e acumulando uma vasta fortuna. Mas sabia que logo morreria por uma doença incurável? Ele então desfez a sua tribulação pirata antes de se entregar para ser executado e o governo mundial pretendia que Roger fosse sim executado publicamente para desencorajar a pirataria. Mas suas últimas palavras tiveram um impacto oposto. Ele afirmou que qualquer um que pudesse encontrar o seu tesouro poderia ficar com ele e como tal, isto fez com que Roger fosse o responsável por iniciar a Grande Era dos Piratas. Mas nesse pequeno resumo que você mesmo guarda aí na sua mente, temos a resposta que buscamos. Garp, seu grande rival, disse uma vez algo bem interessante sobre Roger. Mesmo quando ele estava de frente a inúmeros inimigos mais poderosos do que ele, Roger os encarava e nunca fugia. Roger foi dito ser destemido e aqueles que testemunharam sua execução chegaram até mesmo a afirmar que ele sorriu pouco antes da sua morte. Sua personalidade tem diversas semelhanças com a de Luffy, porém temos um grande diferencial entre esses dois personagens. Luffy não mata. Oda disse uma vez que Luffy quebra a vontade dos seus inimigos e é assim que ele mata os vilões, esmagando suas ambições. Já Roger, Oda não precisava se restringir, visto que ele seria uma névoa de mitos e lendas. Embora não seja retratado durante qualquer uma de suas aparições, Roger poderia ser um inimigo implacável quando ficava bravo. Isto fica ainda mais evidenciado quando é dito que ele matou todos os tripulantes do squad pessoalmente por razões desconhecidas. Roger às vezes se tornava o próprio demônio, segundo palavras de Monkey de Garp. Roger era um pirata que se enfurecia facilmente e ele retalharia por algo tão simples como um insulto à sua tripulação, independente de quão pequeno isto pudesse ser. Garp afirmou que Roger furioso poderia ser um homem violento, egoísta e mal-humorado, mas suas ações sempre eram puras, como uma criança, e que ele teve sorte de sobreviver e se tornar o rei pirata, apesar da sua natureza extremamente imprudente. Sabemos que muitas poucas pessoas corresponderam ao Roger em batalha. Geralmente os que fizeram tem as alcunhas mais absolutas dos mares. O lendário herói da marinha, Monkey de Garp. O homem que detinha o poder da fruta para a messia mais forte de todas e era chamado de o homem mais forte do mundo. Barba Branca. E claro, o homem que até mesmo queria ser o rei do mundo, Rox Dizzeback, que foi considerado seu primeiro e mais formidável rival. Ainda mais do que o próprio Barba Branca viria a ser, pois foram necessários os esforços combinados de Roger e Garp para finalmente derrotarem o capitão dos Piratas Rocks. Roger era um espadachim tremendamente poderoso. Ele chegou a dominar o lendário samurai Kozuki Oden com apenas um movimento. Ali é onde vemos o primeiro golpe nomeado de Roger, chamado Kamusari, que significa literalmente aversão a Deus. E aqui vale notar que é uma referência direta à sua linhagem. Os D são classificados como os inimigos dos deuses. E não à toa temos as frutas do diabo, que na minha interpretação não é sobre um diabo literal, mas que se liga exatamente à contraparte dos pseudo-deuses do mundo, The One Piece. Aqueles que ditam as regras do mundo, o governo mundial. A aversão a Deus de Roger é uma mensagem direta para essas pessoas. Roger era a personificação do adversário dos deuses. E aqui entramos em um ponto legal, o haki de Roger, as cores da sua ambição. Roger possuía a haki do rei, que surgiu quando ele colidiu com Edward Newgate, que também possuía esse tipo de haki. O confronto dos dois criou um efeito notável, semelhante a relâmpagos. E lançou uma grande onda de choque, que percorreu toda a ilha em que eles estavam, arrastando árvores, pessoas e até o Bob Dick, que estava na costa ancorado. Notem que não vimos mais ninguém fazer isso na série. Oncles, atualmente, quando colidiram, os céus se dividiram. Roger e Edward criaram algo completamente novo e inédito, uma verdadeira colisão gravitacional. Porém, antes disso, vale notar que quando Barba Branca notou a movimentação na ilha em que Roger estava emboscando alguns marinheiros, os animais do lugar fugiam. O alcance da intimidação de Roger era algo incalculável. E aqui temos mais um feito inédito, uma área de alcance simplesmente imensurável. Se Luffy derrubou 50 mil homens, peixe, imagine o que Roger poderia fazer. Para mensurar o quanto seu haki do rei é absurdo, podemos olhar até mesmo para o seu haki do armamento. Roger, quando utiliza haki na sua lâmina, ele literalmente cria um fluxo de aura negra. Haki sempre está moldado no corpo ou na lâmina. Mesmo do que já vimos com o Hiwo, o haki canalizado, que é o caso de Roger nesse ponto, não vimos nada parecido. Roger literalmente transborda a sua vontade, o que, aliás, o tornou capaz de colidir com a Murakumogiri, que é uma das duas espadas de grau supremo. Roger era supremo também em todos os tons e combinações das cores de haki. Forte o suficiente para indiscutivelmente trocar golpes com caras capazes de quebrar montanhas como aquecimento ou homens capazes de rasgar o próprio mundo. Pensemos em uma coisa lógica. Seu primeiro imediato, Ray Lee, mesmo aposentado e se cansando por estar parado há mais de 20 anos, foi capaz de lutar em pé de igualdade contra o Almirante da Marinha. Barba Branca estava velho e morrendo durante a Guerra de Marineford e, mesmo assim, foi páreo para os três Almirantes antes da sua energia vital se esgotar por estar sem o seu suporte vital. Em Marineford, não tínhamos mais o homem mais forte do mundo. Imagine o quanto mais forte Barba Branca teria sido em seu auge 20 anos atrás quando estava competindo contra o Rei dos Piratas, Gold Roger. Para contextualizar aqui, vem a grande sacada. Um velho e enfraquecido Barba Branca que precisava do seu suporte vital teve metade da sua cabeça arrancada, cortado e esfaqueado 267 vezes, atingido por 152 tiros e 46 balas de canhão, encarou de frente todos nesta luta com 72 anos de idade antes de finalmente morrer de pé. Roger, por outro lado, era o rival desse homem no seu auge. Olhe para Barba Branca, tenha medo dele, tema o seu auge. E então lembre-se, Roger era mais forte. E sabe por quê? O Roger que vemos lutando com Barba Branca também estava doente e longe do seu auge. 26 anos atrás, ao saber que o seu capitão estava sofrendo de uma doença terminal, Crocus acabou sendo convidado pelos piratas a se juntar a eles como seu médico a fim de ajudar a estabilizar a saúde de Roger. Crocus foi visto pedindo para Roger nem mesmo beber. Imagine se envolver em batalhas contra o homem mais forte do mundo. Gold Roger, doente e moribundo, era tão forte quanto um Edward Newgate em seu auge. E não fosse pela doença, ouso dizer que Roger teria sido muito mais forte do que Barba Branca era quando tinha todo o seu poder transbordando. Vale notar que naquela época, Barba Branca tinha tudo para ser considerado o mais forte. Uma Akuma no Mi intimidadora, ser capaz de destruir o mundo com ela, seu sonho de ter e proteger sua família e pura força individual sempre presente. Roger compensava tudo isso com sua ambição e força de vontade. Roger é a personificação do máximo que dificilmente veremos de novo. Talvez, atualmente, Shanks seja o mais próximo na questão de poderes sem um fruto envolvido. E quando falamos da chama primordial que move tudo isso em Roger, podemos comparar com outros monstros. Notem uma coisa muito parecida no que eu vou falar aqui. Rox de Zibak queria ser o rei do mundo. Shanks quer manter o equilíbrio do mundo. Big Mom quer o mundo moldado à sua forma. Kaido quer queimar o mundo. Garpe queria justiça para todo mundo. Luffy quer ser o mais livre do mundo. E Roger? Bem, Roger queria virar o mundo de cabeça para baixo. Sabe por que nenhum desses que eu citei se compara ao poder de Roger? Porque seus sonhos para com o mundo ainda são apenas isso. Sonhos. Roger, ao contrário de todos, concretizou o seu. O mundo foi virado de cabeça para baixo. O auge da força de um homem não é ditado pela sua idade, aparência, músculos ou poderes. É ditado pela sua vontade, pela sua ambição. Roger é o homem que conquistou tudo. Riqueza, fama e poder. E a parte legal de Roger se tornar tão forte, é que seu sonho para com o mundo nunca teve uma direção. Ele simplesmente queria fazer as coisas do seu jeito. Sem um plano ou uma grande verdade por trás da sua jornada. A simplicidade do seu sonho o tornou obstinado a nunca deixar de persegui-lo. E claro, Roger deve ter se encarado a derrota diversas vezes. Mas em todas elas, ele se levantou e caminhou para frente. Se existia uma barreira entre o seu sonho e ele, ele treinaria para evoluir até que conseguisse ultrapassar quem o impedia de avançar. Não importa quantas vezes caísse, o sonho dos homens não tem fim. Por que Roger é tão poderoso? Porque ele conquistou o seu sonho a cada légua navegada. Barba Branca é muito parecida, ele queria ter uma família. E ele tinha, o seu sonho se realizou e não à toa se tornou o homem mais forte do mundo. Afinal, um pai é capaz de virar um monstro quando o assunto são os seus filhos. Então o motivo de Roger ser tão poderoso e conseguir fazer frente a grandes nomes é a sua resiliência e a sua força de vontade. Ele achou homens equiparáveis e com sonhos que rivalizavam com o seu. Mas a ambição de Roger era algo que não podia ser destruída. Se lembrem de Luffy, ele quebra a vontade dos seus inimigos. Roger, por mais dificuldades que encontrou na sua caminhada, sempre encarou de frente e é por isso que demonstrou habilidades nunca antes vistas na coloração do seu haki. Ele precisava ter um haki tão poderoso que pudesse rivalizar com homens que poderiam conquistar ou destruir o mundo. Em termos de vontade, Gold Roger foi o maior de todos os tempos. E é isso galera, a grande engrenagem central de One Piece é muito sobre vontade herdada, sobre sonhos. Essa frase do Barba Negra sobre o sonho dos homens não tem fim. É tão real e tão poderosa quando você começa a aplicar isso em outros personagens. Gold Roger é um ótimo exemplo. Seu sonho não tinha fim, não existia barreira que pudesse parar. Ele era simplesmente um personagem que treinou, foi derrotado, ficou mais forte, mas sempre caminhou pra frente. Os inimigos que Luffy derrota geralmente saem do seu caminho, desistem de continuar vilãs porque o Luffy esmaga os seus sonhos. Eu duvido que Luffy conseguiria fazer isso com Roger e na minha sincera opinião é por isso que o Roger tem o maior haki de toda a série. E é o pirata mais poderoso também. Se lembrem, ele lutou com o Barba Branca quando já estava com sua doença terminal. Roger dá um cavalo absoluto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Chame eles aqui para o canal porque o canal é de vocês, meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.